Música Gabi Moreto Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Tá com violão, viragem com o público Legal, gostei Eu acredito que realmente, assim, eu dei um passo, graças a Deus E vamos melhorar sempre, se Deus quiser Sheila Oliveira Música Você trabalha mais com o falsete, né? E assim, tava afinada Gostei sim, até mexeu com o público aí Eu creio que o Senhor Deus, Ele preparou pra mim Com certeza vai muito mais além E aqui foi somente uma porta Eu agradeço a Deus por estar aqui Verônica Lavendi Música Vocês capricharam, fala bem, foram muito bem Muito obrigada, muito obrigada Vamos admitir que ele tocou muito Muito, muito mesmo, gente Essas meninas sendo classificadas Vocês vão ter que dar uma boa parte dos créditos pro Ferdinando hoje Com certeza Eu achei que você foi bem melhor hoje do que da outra vez Então pra mim você já tá de parabéns E aí, Daisy, o que é que você sentiu? O que é que você sentiu? Certo, eu trabalho assim, comprido Agora está nas mãos de Deus Patrícia Campos Eu tenho certeza absoluta Que se o Messias estivesse aqui hoje Ele ia te dar uma ótima nota Assim como eu vou dar Eu fiquei emocionado com você cantando O bebê ajudou, né? Na voz, sai melhor? Com certeza e Deus Te dou muito, é muito amor Essa é a Patrícia Campos Ela foi linda, brilhando Lívia Você tem uma energia ótima Uma graça no palco, jeitosa Tua voz tem tudo a ver com o IPB Uma voz doce Adorei O que é que acha que acharam? Ai, acho que eles me acharam linda, graciosa Que eu canto muito bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau